Mãe, eu pego o menino reggae, tá todo cagado aqui, eu tenho que tomar banho, tá pura bosta, mamãe. Mãe, mãe, eu não mandei minhas calças não, mamãe, o pessoal tá ali olhando, eu tô morrendo de feio. Oh, mãe, ah, mas eu quero saber, eu vou tomar um coisinho de piscina mesmo, piscina dessa aqui, oh, beleza, eu mergulhado. Oh, mamãe, oh, é bom demais, mamãe, eita, eu tô lá, mano, ai, quase caiu, ai, oh, beleza, que frio, mergão, mamãe, me enrola aqui. Oh, beleza, agora frio, mamãe, meus cabelos, mamãe, cuidado, ai, meus cabelos, mamãe, a senhora vai arrancar meus cabelos.